O tomate andava sumido das mesas dos consumidores. O alto valor fez com que muita gente substituísse o fruto das saladas e das receitas nos últimos meses. O tomate chegou até virar motivo de brincadeira em redes sociais. Ele chegou a ser comparado a ouro e a diamante. O valor do quilo do tomate chegou bem próximo ao da carne de boi, o que estava ficando inviável para muitos brasileiros que estavam encontrando alternativas para evitar consumir o fruto. Podemos buscar porque é um produto natural, um elemento natural que muitos estavam usando o extrato de tomate, substituindo uma coisa natural, uma coisa que o tomate como natural faz bem à saúde e está sendo substituído por coisas enlatadas e tal. Então realmente melhorou bastante mesmo. Neste supermercado localizado aqui no Centro de Linhares, o quilo do tomate estava custando R$ 7,98 na semana passada. Só que hoje a situação mudou e o valor caiu. O quilo do tomate está sendo comercializado a R$ 2,99, um alívio para o bolso do consumidor. É uma baixa boa, porque nós, donos de casa, profissionais, sempre estamos cuidando da casa. Então nós precisamos de ter um preço razoável para que nós possamos fazer as nossas atividades caseiras, as nossas alimentações. E isso daí é uma boa, essa queda, porque ajuda o consumidor a estar procurando onde está mais em conta. Aqui realmente, em outro supermercado está bem mais caro e aqui realmente deu uma queda muito grande, por isso que eu vim aqui comprar. A boa notícia está sendo percebida desde o último final de semana nas bancas de hortifrute. Para Rômulo, que é encarregado do setor de hortifrute deste supermercado, o aumento e a queda significante no valor do quilo do tomate está relacionado com a lei da oferta e da procura. Isso é devido ao pouco plantio do tomate, vem acarretando o pouco plantio, a falta dele devido também às chuvas e a lei da oferta e da procura. Enquanto a oferta é maior, o preço cai. Enquanto a procura está sendo maior do que a oferta, o preço vai lá em cima. Então é devido a isso aí que o tomate chegou a esse preço excessivo. Mas já está se normalizando até o mês de junho, começa a se normalizar, o preço já começa a cair mais ainda. Ele acrescentou que a tendência é o preço do tomate cair ainda mais. No supermercado onde trabalha, a previsão é de que haja redução ainda de hoje para amanhã. E isso vai cair ainda mais. Esse valor chega a cair até a R$ 2,49, dependendo da oferta que está tendo já no mercado. Isso aí vai cair muito mais ainda. Isso aí vai cair.